Fala galera, quanto tempo! Começando mais o Madrigamers Hoje nós vamos numa novidade no canal, o primeiro review de jogo de PC do canal Madrigamers Nesse último dia 30 de abril de 2020 saiu Streets of Rage 4 Tô louco pra ver, eu ainda não joguei Eu esperei pra dar... Eu não sei nem se vai rodar o jogo, eu estalei ali, comprei, estalei Eu quero ver se vai rodar bonitinho e vou ter as primeiras impressões junto com vocês aí Beleza? Vamos nessa, solta a vinheta Fala galera, começando mais um Madrigamers Quem puder inscreva-se no canal, ajuda muito, bastante, vai ser bem bacana Beleza? E aqui ó, são os grupos parceiros de WhatsApp e de Facebook Entrem lá, são grupos excelentes, muito bacana Beleza? E agora eu tô com Instagram Ih, faltou o nome Ih... Twitter! Tá aqui ó A direita que eu quase nunca usei esses troços, agora eu tô usando Então vamo lá galera, cega lançou o Streets of Rage 4, é inacreditável É inacreditável, vou ter agora as primeiras impressões do game junto com vocês Que ainda não vi, só fiz um... olhei um review rapidinho assim, treina na internet e tal Mas ainda não vi como é que tá a parada Vamo lá ver qual é a do jogo? Vambora! Fala galera, tá aí meu desktop Tô aqui na frente do bichinho Vou testar agora esse jogão, cara Cês tão vendo aí meu desktop, tô mexendo aqui no microfone pra deixar ali 100% Tô usando um controle, ó Do Xbox 360 com fio Original Nem ou não, não é original É um... esses aí Genésio Ligado aí no meu computador Beleza! Então vamo lá né, vamo botar esses Streets of Rage pra rodar Vamo ver como é que é bicho Pela primeira vez eu só tenho jogado jogo velho Pela primeira vez eu vou jogar um lançamento E é a primeira vez no canal Madro Gamers Que a gente vai ver um jogo de PC aqui, hein Olha, tá bonito, tá bonita a abertura, hein Ó Pô, fizeram esquema tipo anime, né Cara Que legal, cara Jogo novinho de 2020 A sequência do Streets of Rage, né, cara Putz, joguei isso muito no Mega Drive Ó, portuguesão, hein Tô jogando direto no controle Ainda não configurei nada Primeira vez que eu tô ligando pra ver como é que tá Espero que o áudio, o volume Mas tô gravando tudo separado Depois que a coisa aumenta o microfone do jogo Vamo lá História, seleção de fases, arcades Desafios dos chefões, batalha online Olha, rapaz Tem um brigalhado online Vamo ver o options Frusa, teclado Áudio Tira sonora retro Olha, é o som do primeiro Streets of Rage, parece, né Que legal, cara Não, é a versão do Streets of Rage 2 Ó, o som Que é o tipo, o som do 1 meio que remixado Vamo botar o original pra gente ver como é que é, né O antigo a gente já sabe Ó, tá tudo ligado E ícone de botões do Xbox Ele já reconheceu que eu tô com o controle de Xbox As pessoas avançadas Ó, tá tudo no máximo, cara É o que parece Tô usando um Ryzen, tá Tô usando um Ryzen de 12 núcleos Sem placa de vídeo É aquele Ryzen que tem a placa de vídeo on-board, né No processador Ligado numa HDMI Numa TV de 36 polegadas É um Ryzenzinho Memória de 16 GB DDR4 É um Ryzen 3, tá Vamo lá, então História, né Vamo lá no modo história Vou jogar com o Axel Axel Stone Ó, Mr. X, que é o chefão lá do Streets of Rage, né Dos anteriores Pô, a guria ficou uma louqueira aí nesse Meu Deus do céu Vamo botar uma guitarrinha ali, hein Umas faixas de múmia, hein Enfiada na mão Vem coisa de japonês, né As ruas Pô, é mó rolê, hein Olha, acabou Personagem tá grande, ó B Pô, o cenário tá muito bacana Pô, jogabilidade boa Deixa eu ver o que fazem os botões Mas não para de vir gente aqui Pô, mesmo shape da galera do... Até agora ali, do 1, né O Streets of Rage 1 Ah, o especial é o Y Pelo que eu vi aqui Eu dei sem querer O X no controle de Axel Ah, ele vai dizendo ali Tanso O A pula Tá, e como é que seria o especial? Ah, o B pega no chão Tá Tem uma latinha ali Nossa, que legal, cara Que cenário bacana Putz, há muito tempo que eu não vejo Um beat up novo, né, cara Um beat up novo Ou seja, jogo de briga Tipo Final Fight Streets of Rage Esse carinha também tem No Streets of Rage 1 Ô, cara Como é que gruda? Ah, é só encostar Nossa, muito bacana Um áudio muito bacana As cabines telefônicas Pode ter que ver Acho que só não é o Yuzo Koshiro Não deve ser Esqueci de olhar isso O Yuzo Koshiro Que fez do 1 e do 2 Se não me engano Do 2 também O 3 eu já nem sei O 3 Eu não curti, tá Tem gente que gosta Eu não curti O Streets of Rage 3 Achei uma porcaria Pra mim o melhor é o 1 mesmo O 2 é jogável Nossa, a qualidade de som Tá animal O som tá muito bom Nossa Nossa, muito bacana Cara, isso tá lembrando Agora que eu tô me tocando aqui O cenário do Streets of Rage 2 Tá Da primeiro estágio Tá bem parecido Se descer a tela É o cenário do Streets of Rage 2 Do estágio 1 Se a tela descer É o B É o B Que pega o animal É É tipo o estágio Do Streets of Rage 2 O primeiro estágio Canozinho Igual, né Nos anteriores Depois eu vou descobrir Como é que sai o especial Será que não chama O carrinho da polícia Será que você não chama a polícia Bem bacana, cara Muito bacana Aquele mesmo esquema De aparecer um monte De personagens iguais Igual os beatjumps antigos Um cartoon Meio que um misturado com anime Sei lá, cara É diferente Se morrer Descalça do cara Caindo Aqueles Eita Que legal, hein Nossa Que jogaço, velho Que jogaço Será que dá para dar uma porrada no carro Olha, rapaz Y e B Golpe da Estrela Olha que legal, cara Dinheiro bem gasto, hein Grana bem gasto Eita Que jogaço 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 Eita Ah, o L e o R, ele dá um tipo um... Ó Agora se eu não sei como é que chama a polícia, aí Se é que chama Será que é esse o chefão mesmo? Não É Ou não Isso, cara esquisito Já tem a marreto Não tira nem a mão no bolso Toma, otário Ô, caralho Ó, rapaz O segundo fio ali eu nem tinha percebido, hein Ah, que eu tô apanhando Ah Que baita game, bicho Que baita game Eu adoro beating up, cara Que baita game Consegui pegar a grana ali sem tomar um choque Nossa, que jogaço, cara Jogaço Ô, rapaz Toma, choque E aí, Shark Ih, pra entrar no metrô vai virar Final Fight Essa parada aí, mano Ele faz aquele esquema também do 2, ó Você plantar duas vezes rápido E o botão ele dá um Um pancadão sinistro Canal Madro Gamers Quem estiver gostando aí Inscreva-se no canal Novo Streets of Rage Ó, chefão A Biscate aí com a porcaria de uma cobra Cabelo de pica-pau Cara, o cenário tá muito bonito O cenário tá muito lindo Toma Tem um vaso ali, ó Muito burro Eu esqueço Sai de pé Cara, a jogabilidade é muito boa Provavelmente a Blaze deve ser a mais rápida, né Meu, de novo Achei bem a energia dela Nossa, baita game, cara Pô, e a SEGA disse Acho que em junho, né Vai vir uma surpresa muito grande da SEGA Eu quero ver o que ela tá arrumando A SEGA tá vindo com umas surpresas boas Tá vindo umas coisas legais O que essa SEGA tá arrumando Só falta ela aparecer com um videogame novo aí Aí ninguém vai surtar Aí a galera vai surtar Estágio 1 clear, hein Estágio grande Não é tão fácil, né Também não é muito difícil Pô, um baita de um game, hein Vou pular isso aí pra não ficar muito longo, né A historinha aí Dá uma olhada com o cabelo de pica-pau Delega Delega, vamos pra delega Vou parar na delega aí Nossa, o cenário tá espetacular Vou prender o Axel aí Que massa Esse cara com a mão no bolso me irrita, mano Pô, o cara é ninja, hein Ó as poliças Caramba, que é muito maneiro Que jogo irado, bicho Tá brincando E aí Eu vou Vai 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 Pô, isso é um beat'em up, mano, tipo, pô, será que isso vai sair em arcade, cara? Isso tinha que rolar em fliperama. Ih, rapaz, taser escambar, olha aí. Ih, taser aí. Ah, errei, não peguei. Pega o taser. Vamos dar. Muito bacana, cara. Nossa. Que jogão, maluco. Ferrou, vamos ficar viciado. Cara, tá rodando muito bem meu computador. Não tem placa de vídeo off-board. É a placa interna do Ryzen mesmo, né, do processador. É um Ryzen de 12 núcleos. É um Ryzen 3. 4.6, sei lá o quê. 16 GB de memória. Agora a memória. A memória é muito boa. A memória DDR4 dessas mais novas. É cheia de LED, pisca-pisca. E 16 GB. Ih, rapaz. Tá rodando bem, sem placa nenhuma. Sem nada. Mas também o jogo é 2... 2... É 2D, né? Não tem o que... Não tem o que exigir também. Opa, tá difícil o negócio. Ô, Murphy. Murphy? Será que é o cara do Robocop? Murphy! Ô, que legal. Eu jogava isso aí muito, hein. Não, não dá pra agarrar esse cara. Bom, bicho. Ué, mano. Será que tem que matar esse maluco, né? Pô, tô ruim, hein. Tá mesmo? Primeira vez que eu jogo? Tem esquema, não? Acho que é só que eu acerto ele de costas, não é isso? Faltando esse jogo é correr, tá ligado? Ele não corre. Ih, eu vou morrer de novo. Quebrou. Já era, maluco. Agora vai tomar de pau, mano. Boa! O jogo podia correr. É uma coisa que faltou aí, eu acho. Cara, muito bom. Gráfico sensacional. Vou sair pela rua, meter uma porrada em todo mundo. Ah, não. Destruiu o escudo. Pô, meu. Não. Vocês repararam? Quando bate no escudo, ele vai ficando com a cor avermelhada. Aí você consegue destruir o escudo. A mamãe é essa. Nossa, muito maneiro. Green up de primeira, hein. Bom, na hora que eu ia quebrar o escudo do cara. Levanta, levanta, levanta. Vou pegar esse cacetete aí, que tá difícil. Sai, sai. Ah, essa não. Joga mal pra caramba, hein. Agora eu quero ver. Sai, sai. Boa, meu. Boa, joga. Toma. Vou apanhar também. Guarda tudo meio high-tech. Muito bacana, cara. Olha, derega. Pô, bicho. Se esmarca que esse maluco é chato pra burro. Pô, mais um soquinho, acho que eu... Pô, mais um soquinho, acho que eu... chatinho pra quebrar o escudo desse cara aí. Nossa. Baita de um game, cara. Inacreditar. Nossa, o SEGA mandou bem pra caramba aí. Já decepcionou a gente pra caramba a SEGA, né? Eu que sou ceguista, adoro a SEGA. Porque eu curto muito o Mega Drive. Curto muito o Dreamcast. A SEGA é sensacional. Mas ela vacilou pra caramba com a gente, né? Vamos ver se agora ela se redime. Que baita game, cara. Isso aí, galera. Pro vídeo não ficar muito longo aí, né? O pessoal vai assistindo pulando e coisa e tal. Já, já eu vou... Já vou morrer também, que eu sou ruim demais. Mas, obviamente, eu não vou passar desses quatro. Quase, cara. Ah! Tem que pegar o cassete. E tem um por aqui, cara. Além desse, tá no chão. Pô, cara. Assim não dá, meu. Deixa eu pegar o cassetete aí, cara. Isso. Ia fazer uma parada, tentar agarrar. Game over. É isso aí, cara. É a primeira jogatina que eu fiz. Com o Streets of Rage aí. Primeira jogatina. Trocar de personagem. Vamos botar a Blaze. Vamos ver como é que tá, Blaze. Blaze. Ela no dois era... No um e no dois, né? Ela era mais rápida e tal. E no japonês, no... No japonês ela mostrava a calcinha. Quando ela dava o golpe. Será que vai mostrar a calcinha? Vai pagar a calcinha aí pra nós? Vamos ver. Ih, não paga a calcinha não, hein? Acho que aparece bem de levinho ali. No Streets of Rage japonês, A gente vê a calcinha dela. Na pessoa americana, atiraram. Dá pra ver porra nenhuma. Dá pra ver nada, meu. As mamães de pira. Nossa, tá muito bem feito, cara. Pra vocês verem como é que ficou o jogo, né? Agora eu vou jogar com os outros caras. Vou testar mais. Vou ver quais são as fases mais legais. De repente faço outro vídeo pra raça aí. Valeu, galera? Quem curtiu aí se inscreve. Dá aquela batida no sininho. Tô muito feliz com o jogo aí. Nota 10, bicho. Nota 10. Sega mandou bem pra burro. Eu vi que tem outra empresa ali que eu nem lembro o nome qual é. Me meia. Fazia tempo que eu não jogo um lançamento, cara. Acho que em 20 anos que eu não jogo um lançamento. Vergonha, né? É isso aí, raça. Valeu mesmo. E até o próximo vídeo. Campeão!